Oi, oi, oi gente linda, bom dia, hoje é dia 20 de novembro, é 8h30 da manhã, aí vim gravar esse vídeo aqui com vocês para mostrar esse parzinho de tapete que eu terminei, e hoje eu tenho que fazer, deixa eu ver, tenho que fazer 6 tapetes, tá, hoje, a gente veio gravar rapidinho aqui para vocês mostrar essa lindeza aqui, ó, olha que lindo, esse é o sucesso de venda, vai estar do lado ao contrário, não, tá ou não? Não, tá não, aí que lindinho, ó, aí eu fiz esse tom de rosa aqui, que rosa é rosa, né, o rosa nunca sai de moda, e todo mundo gosta, né, ó, vou medir com vocês quanto que ele ficou, eu sei que dá para já ver que um ficou maior que o outro, eita, minha fita hoje, tá, ó, ficou com 66 centímetros por, é que a gente tem que arrumar certinho para o chapicô, mas por 51, 66 por 51, ó, que lindo, esse é o sucesso de venda da Lore em crochê, é o sucesso de venda da Lore em crochê, que a gente, tá, é esse espiranel, né, aí eu fiz esse rosa aqui, rosa, é rosa bebê com cru, e o meinho dele é da bebê, tá, esse rosinha aqui da bebê e Santa Tereza, o cru da Arara e o rosa bebê da Arara, ó, o outro, sei que esse aqui ficou maior, ó, ele ficou maior, joga e ele fica, tá, esse daqui, sempre eu costumo fazer com sete bichinhos aqui, ó, sete pontos altos, esse eu fiz com oito para ver, assim, eu gostei também, mas com oito, aí depois a hora que dá uma lavada, assim, tá, mas com oito, daí tem que ter mais, mais, puxar mais, para ele ficar mais bonito, ó, você tem que puxar o picôzinho dele assim, ó, para ficar bonito, ó, mas também, olha que lindo que ficou, ó, também ficou lindo, né, deixa eu mostrar assim, que eu gosto de mostrar assim, ó, aí eu fiz o parzinho do rosa, aí, esse é da minha cliente linda maravilhosa, lá que entrou em contato comigo, daqueles outros, é, grandão lá, ó, esse daqui já ficou com, ó, se puxar o picô, ficou com 69, mas se deixar certinho, 68, mas se dar uma puxadinha, ajeitar, por 52 de largura, 68 por 52 de largura, ó, os tapetinhos são 20 reais cada, tá, a partir de 6, tapetinhos são 20 reais cada, os tapetinhos sucesso de venda, aí, eu escolhi essa cor para ela, que ela deixou a escolha, eu falei assim, eu vou, vou colocar um rosa, porque rosa todo mundo gosta, né, e é de presente, ficou tão lindo, ó, aqui é a bebê, Santa Tereza, e o cru da arara, e o rosa bebê da arara, aí, eu pensei, ah, eu vou fazer um rosinha para ela, que ficou tão lindo, mas é diferente dos outros rosas que eu já fiz, deixa a gente sentar, é diferente dos outros rosas que eu já fiz, porque os outros rosas tinham de agradecer, eu só quis colocar rosa, e aqui, ó, no, no, aqui eu passei o cru, aí quis fazer só o tom de rosa mesmo, só um tom só de rosa, aí, ó, lindo, lindo, né, sabe que a pessoa que vai receber de presente vai gostar? Você ia gostar de receber de presente de Natal, ó, lindo, né, imagina você colocar e você entrar na porta e ver um tapete lindo assim, arrumar casa, ah, é tão bom, né, eu falo assim, quem gosta de tapete é só quem gosta de casa arrumada, porque tem mulher que você oferece, a mulher fala assim, nem gosta de tapete, mas vai ver a casa, não é todas, mas tem umas que fizeram em corte, agir aqui, hoje, cuidado, é que fala de, mas não é, meninas, porque aí eu adoro ver um tapetinho na casa, nossa, me dá uma agonia, se eu não colocar num tapete perto da pia, e eu estiver lavando a louça e cair água no chão, aí você pisar naquela água e sair, sair fazendo marca pra toda a casa, ah, não, se, pelo menos na pia tem que ter um tapete, porque se você lava a louça, pingou água no chão, você já vem com o tapete seca, né, eu gosto de um tapete ali na porta do banheiro também, eu coloco na tampa do vaso no chão, que meu banheiro não tem box, mas sempre eu coloco o tapetinho na porta do banheiro, porque imagina, você não tem um tapete na porta do banheiro, você acaba tomando uma bãe, sabe, melecando a casa todinha, de água, você se enxuga mesmo, assim o pé fica molhado, né, você vai até aquele raço, ah, não, eu gosto de um tapetinho, e quando tá frio, então, pra esquentar o pezinho, quando tá calor, é bom, porque daí se jogar água no chão, a poeira, porque quando tá calor, misericórdia, vem uma poeira do tempo, aí você pode limpar a casa, que passou um pouquinho, tá a poeira, se pingar água no chão, sai aquelas coisas de lama no chão, parece que você não limpou a casa, e tendo um tapetinho, você pingou água no chão, você vai ali com o tapetinho, e dá uma limpadinha, tudo perfeito, né, então, a pessoa receber, ó, de presente, né, vai gostar, né, e agora pro Natal, né, deixar a casa arrumadinha, nossa, nada mais gostoso que você entra na casa arrumadinha, aí é bom demais, né, você vê um tapetinho novo, aí é bom demais, e o bom aqui, ó, que você pode comprar, que pode passar tempo, crochê, meninas, crochê, bem fala, é, aí é pra muitos anos, só se a pessoa não tiver cuidado mesmo, colocar na candida, porque assim, ó, eu, o meu tapete, você pode jogar, que nem, vou lá com a sua tapete, e não tiver candida a água, você pode colocar dentro da máquina, bater na máquina, centrifugar, tirar, estender, vai ficar o mesmo jeitinho, mas é lógico, meninas e meninos, não coloca candida, candida, porque daí vai falar assim, é com o pé da Gi, não é não, é com o pé da Suca, você colocou candida, nunca vi, isso é a mesma coisa, ó, essa blusinha minha aqui, ó, se eu, eu comprei ela lá, se eu colocar pra bater, colocar candida e manchar, é com o pé da loja, não é não, é com o pé da Gi, né, então é lógico que tem que ter uns cuidados, não assim, é lógico que tem gente que fala assim, ah, mas não pode bater na máquina, não pode, tem que lavar na mão, tem que secar, se você secar na sombra, você vai ter mais tapete por mais tempo, tá, isso eu te digo, que a minha cunhada, ela compra de mim, os tapetes dela, ela lava na máquina e centrifuga, e seca na sombra, já tem, eu acho que já tem um que ela tem, ela já tem três anos que ela tem um, tá perfeito, porque ela tem o cuidado de secar na sombra, os meus, o marrom meu, eu seco só na sombra, que eu adoro o marrom com o vermelho, eu acho que eu já tenho ele já há uns oito meses, e eu lavo o bichinho, hein, lavo, jogo na máquina ali, quase, mas seco na sombra, ele tá perfeitinho, agora um que eu tenho que 10 anos, já tem 10 anos, eu vou pegar até com 6, quando eu faz, não repara não que tá sujinho, ó, eu fazia antigamente, 10 anos atrás, só fazia desse modelo aqui, ó, e desse tamanzinho, a Gi evoluiu, mas também, o jogo de cozinha, era quatro peças, três assim, e a passadeira de um metro e cinquenta era sessenta reais, ó, mas esse já tem 10 anos, e esse aqui eu comprava, era bandeirante, eu lembro até hoje, a marca era bandeirante, a linha, 10 anos, esse aqui sempre eu lavei, joguei no sol, mas mesmo assim, ele tá sujinho, mas se eu lavar ele, ele volta um vermelhinho mais bonitinho, sabe, que ele era vermelho, mas também, menino, uns 10 anos, você viu que não desmanchou, eu jogo mesmo, bato, mas o negócio meu, eu amarro bem amarrado, aí agora eu amarro, aí depois vem com a colinha, a de fio de seda, cola as pontas, que antigamente eu não sabia disso, e não colava, aí às vezes quando você vai lavando, aí só a pontinha ficava assim, coisadinha, aí eu venho com a tesourinha e corto, né, mas agora, ó, como eu colo, aí não fica mais, né, mas ali era a marca bandeirante, muitos anos atrás, e olha que eu já, eu só tinha esse joguinho, você acredita? Eu fazia, só tinha esse joguinho, eu limpava a casa, lavava, centrifugava, aí pegava e colocava aqueles outros de pano, sabe, de pano normal, que esse tapete de pano, um é bonito que nem esse, né, mas o que eu tinha, que eu não gostava de deixar sem nada, eu catava e colocava ele, quanto secava, eu já voltava meu vermelho pequeno aqui na minha cozinha, a minha ex-cunhada tem, mas tem tanta desse outro tapetinho que eu fazia, que eu, gente, 4 peças de joguinho de cozinha, eu vendia 60 conto, então, as vão aproveitar, mas que era pequenininha assim, ó, mas as vão aproveitar, porque tinha uns casflores, que eu desenhava as flores nele mesmo, que eu tenho até um vinho ali, eu tenho um vinho, uma cor única, eu também fazia, só cor única, eu nunca misturava cor, não, daí é de 4 anos pra cá que a Gi evoluiu e tá fazendo assim, daí eu parei, fiquei muitos anos sem fazer, aí um dia eu tava aqui em casa, assim, daí eu falei assim, ai, queria arrumar alguma coisa pra fazer, ganhar um dinheirinho dentro de casa, né, eu tenho meus filhos, não dá pra trabalhar fora aqui, você trabalhar fora, sendo mãe, criança fica doente, você tem que faltar, e a maioria não quer pegar, não, porque eu falo assim, ah, entre uma mãe que não tem filho e uma mãe que tem filho, elas vão preferir a mãe, a mãe que tem filho e a mãe que não tem filho, entre uma mulher que tem filho e a outra que não tem filho, eles vão preferir a que não tem filho, porque a que não tem filho, um vai precisar faltar de serviço, pode pegar filho que tá doente, essas coisas tudo, né, aí eu pensei, ah, quer saber, Deus me deu esse dom de fazer crochê, eu falei assim, eu vou enfiar a cara e vou fazer, evoluir, porque agora o sapete tá sendo maior que a gente, vai fazer, eu fazia menorzinho, e graças a Deus, desde quando eu comecei a fazer, deu tudo certo, tá indo bem e vai continuar, já tem dois anos que eu tenho canal, mas só que antes eu não mexia no canal, só, é coisa aí, aí eu acho que é o quê? Que eu comecei a investir, acho, uns seis meses, cinco meses, eu não lembro não, mas tem pouquinho tempo, que eu comecei a soltar vídeo, mostrar minha arte, perdi a vergonha, aí, graças a Deus, o povo tá gostando de mim, e tá indo bem aí, tá? E você que caiu aí, que não conhece a Gi ainda, deixa seu joinha, se inscreva aí, compartilha, e deixa um comentário aí pra Gi, tá? Não deixa coraçãozinho, não, que a Pathy, do crochê da Pathy, acho que eu sei se é Pathy Santos ou Pathy Souza, desculpa, Pathy, se eu estiver falando seu nome errado, mas sei que é a Pathy, o crochê, ela falou assim que é emoji, coraçãozinho, essas coisas só valem pra mim, que eu vi que você viu meu vídeo, mas pro YouTube não conta como comentário, então deixa aí um comentário, lindo, feio, é, eu não gostei, eu gostei, deixa um comentário aí pra Gi, vai, pra Gi conseguir aí, bater as horas dela, e conseguir ver se, provar, né, meu marido que YouTube dá dinheiro sim, que ela tá agora não ganhando nada não, mas ainda tô na luta pra provar pra ele, mas é isso aí, meninas e meninas, hoje é uma segunda-feira, e aqui na minha cidade é feriado, mas a gente tá aqui, ó, correndo, ó, trabalhando, ó, trabalhando pra ter conteúdo aqui pra vocês, amanhã vem, é, deixa eu ver, é oito tapetinhos que eu tenho que fazer pra ela, fiz dois, amanhã vem seis tapetes mostrando pra vocês, tá, seis, umas cores diferentes, essa aqui eu quis fazer rosa, porque rosa não tem erro, e ela gostou um dia do vídeo, do que eu postei do rosa, aí eu vou fazer os outros, as outras cores, ó, maravilhoso, tá, então é isso aí, uma segunda-feira abençoada pra vocês, um beijo no coração de vocês, e tchau!